Amigos do Portal JC 24 Horas, durante a madrugada, uma equipe da Polícia Militar comandada pelo Sargento Brito efetua a prisão de um elemento suspeito de praticar arrombamento no centro da cidade. A Polícia Militar chegou exatamente no momento do flagrante em que o elemento estava na iminência de praticar o crime. Nós estamos aqui com o Sargento Brito que vai nos contar detalhes dessa prisão, como foi o que aconteceu. Bom dia Sargento, como foi essa ocorrência e, aliás, uma síntese do plantão, como foi? Bom dia. O plantão quase que agitado, né? Algumas ocorrências normais, mas na madrugada a gente recebeu a denúncia via o Copom que aquela loja de frente ao Sebrae, o Sininho do Ponto, estava sendo arrombada pelo elemento. Imediatamente, nós nos dirigimos para lá, nós estávamos próximo à viatura em um dos ostensivos. Conseguimos pegar esse elemento já próximo à ideia de São Pedro de Alcântara, por trás ali, e o elemento com os bolsos cheio de dinheiro, toda a quantia que o rapaz tinha arrecadado, ele tinha subtraído, ele arrombou o cadeado, nós pegamos em flagrante, conduzimos para o DP, foi feito o flagrante e está na mão da justiça lá, mas ele só deu certo. É a maior de idade esse elemento? É a maior de idade, é o Tavisson Lucas, mora ali na Bahia São Borja, já é bastante conhecido da polícia, é um elemento perigoso. Já tem passagem então, né? Tem passagem, é. É arrombador mesmo profissional. Um a menos das mãos para tratar. Um a menos das mãos para não dar trabalho. Ok, muito obrigado e sucesso aí na missão do mundo. Parabéns aí pelos resultados. Valeu, um abraço. Ok então, pois está aí, foram as palavras do Sargento Brito, nessa ocorrência atendida por ele. E que a gente vai estar aqui com vocês em primeira mão. Portal UJC, 24 horas com você.